Quem precisar de orientação jurídica, de se defender em processos judiciais ou mesmo tomar uma providência em relação a algum órgão governamental, sabe que é difícil sem a ajuda de um especialista. E para ajudar justamente essas pessoas, existe a Defensoria Pública Federal, que nesta semana leva atendimento até o cidadão. Aqui no estúdio, o defensor público Luiz Henrique Corrêa conversa com a gente sobre essa oportunidade. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, bom dia. Bom, Luiz, por que a Defensoria Pública está indo até o cidadão nesta semana? O que está acontecendo de especial? Dia 19 de maio é o dia do defensor público, então em parceria com a Defensoria Pública do Estado, a Defensoria Pública da União pensou em celebrar essa semana com eventos de atendimento ao público na rua e também essa comemoração é um momento de reflexão, de reflexão para analisarmos que Defensoria Pública que nós queremos no nosso país. Faltam defensores públicos, faltam servidores de apoio aos defensores públicos. Em última análise, em especial a Defensoria Pública da União, ainda não conta com autonomia. Muito bem. Agora, vamos tirar essa dúvida, porque tem a Defensoria Pública Federal e a Estadual. Quem tiver algum problema, alguma querela com algum órgão estadual, vai poder procurar vocês ou não? Como é que vai ser esse atendimento? Para deixar bem claro e de forma bem objetiva para o telespectador, problemas com INSS, IBAMA, INCRA, Caixa Econômica, Universidades Federais e Correios, deveria ter pelo menos um defensor público federal para prestar essa orientação jurídica. Agora, toda a questão que envolva a área estadual, cuja atribuição, a competência para julgar seja um juiz do Estado, é um defensor do Estado que vai fazer esse papel de postular, de oferecer esse pedido ao juiz. Essa semana vocês vão estar onde? Conversando com as pessoas, dando essas orientações. Onde vocês estarão? Aqui em BH, né? Sim, sim. Temos um evento em conjunto com a Defensoria do Estado, na estação da Lagoinha, ali atrás da rodoviária, e também no setor de atermação do Juizado Especial Cível Federal, que é na Rua Coelho de Souza. O que é esse setor de atermação, para a gente entender? Que é a mesma coisa que o defensor público? O que acontece lá? O setor de atermação são servidores do Poder Judiciário, que fazem uma minuta, que fazem a petição inicial nesses processos que tramitam no Juizado Especial Federal, cuja atribuição é a de um defensor público na área federal de fazer, de ajudar o cidadão economicamente desfavorecido. Pois é, ainda existe muito essa questão do... o defensor público é um advogado só de pessoas que não tem recursos para pagar um advogado. Isso é verdade? Como é que é? O que é a Defensoria Pública Federal? O papel do defensor público, seja federal ou seja estadual, ele está muito além da mera prestação de assistência jurídica integral e gratuita para o economicamente desfavorecido. O defensor público é um agente de transformação da realidade social. Ele luta pela redução da desigualdade social, pela erradicação da pobreza, ele distribui cidadania e também educa em direitos. Então, esse papel de exercer a advocacia é um papel, sim, também relevante. Sempre também destinando ao hipossuficiente, aquela pessoa economicamente desfavorecida. Bom, principalmente no interior do Estado, ainda fica mais difícil. Luiz, você acabou de contar para a gente que são poucos defensores públicos federais. Mas vocês também levam essas informações e todo esse trabalho e serviço para o interior também? Como é que funciona, Luiz? Perfeitamente. Inicialmente, temos um núcleo em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberlândia e previsão de instalação em Governador Valadares, o que é muito pouco ainda. O ideal é que para onde estivesse um juiz federal, tivesse um defensor público federal. Então, para tentar amenizar essas questões, nós temos os projetos itinerantes em que a Defensoria Pública, em companhia da Justiça Federal, do Poder Judiciário da União, se desloca até esses rincões para prestar essa assistência jurídica a essa população carente. Bom, quem está em casa, ah, eu estou com um problema com os Correios ou um problema com a Caixa Econômica Federal e preciso de um defensor público e vai até vocês, procura vocês. Precisa de levar que tipo de documento? Qual é o tipo de documento que o defensor público precisa para começar todo esse processo? Documentos referentes ao problema, né? Qualquer coisa que prova. Qualquer prova, qualquer documento que dê para que o defensor público possa entender qual é o problema e documentos pessoais que são indispensáveis para poder ajuizar qualquer tipo de ação, né? Identidade, CPF, comprovante de residência. Bom, depois da Semana do Servidor Público, existe mais algum tipo de ação que vocês pretendem? Porque depois, quem quiser, quem tiver algum problema e precisar do defensor, vai procurar vocês, é na sede da Defensoria, não é isso mesmo? Isso mesmo, na Rua Pouso Alto, número 15, no bairro da Serra e no contorno com a Getúlio Vargas. E no Santo Agostinho, no bairro Santo Agostinho? A gente vai encontrar? Você encontra o Poder Judiciário, são as várias federais. Ah, muito bem. Excepcionalmente, estamos naquela região, na Coelho de Souza, para prestar esse serviço e divulgar a instituição, para que da próxima vez não se dirijam à termação e se dirijam em especial para a Casa do Povo, que é a Defensoria Pública. Excelente, muito obrigada pelas informações, uma ótima semana aí da Defensoria Pública, espero que vocês possam ajudar muitos cidadãos. A Defensoria Pública que agradece o espaço. Obrigada.